Para o Natal, saudades da Gerati, para o povo que me acompanha há muito tempo. Nem subi ainda, que estava trabalhando em home office aqui de casa mesmo. Não tive nem tempo de subir. Vamos dar uma olhada pelo que eu vi. Deixa eu tirar essa escada daqui, que isso aqui é por um cachorro não subir. Porque, pelo que eu senti, tem miltonia lá. Acho que fazia a venda, que parecia mais cara, mais mais cara. Agora ela é jovenzinha também, né? Nossa, eu vim ter uma vida aí retratada no YouTube. Olha, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós acabamos de descobrir que tem duas espécies. Duas espécies. Tem aqui, interessante isso, está vendo? E aqui tem um auxílio. Que está tudo grudadinho junto, que eu chegava na mesma coisa. Interessante. Aqui tem essa daqui. Olha, na Kelo. Olha, aqui, olha. Olha, aqui elas vão bem a salinópolis aqui. Vamos lá. Isso aqui está tido como morto. Está incluindo aqui, tipo, trouxe para cá. Está ressurgindo ali. Aqui está indo bem. Aqui a mesma coisa. Não, mas aqui já estava aqui na Tia. Mas daí a mãe andava para baixo e não morra. E aqui ela ressuscitou. Olha, essa aqui já não foi. Mas essa madeira aqui eu acho que eu vou levar embora. Essa madeirinha é bem boa. Bem isso que eu vou fazer. Aqui está indo. Não está muito bom, mas está indo. Aqui tem o deandrodon que caiu. Caiu, mas está bem. No suporte aqui está tudo bem. Aqui que temos. A gana cristanhópia. Se alguém for gratinho aqui e queira comprar. Olha, olha que interessante. Está vindo aqui flor. Uma, duas. Olha aqui tem duas. Três. Três, quatro. Isso aqui vai lotar. Isso aqui é para mais de dez flores. Vamos ver de novo. Uma, duas. Três. Quatro. Quatro para o de cá. Quatro. É. Quatro bem visível. Não vem mais, né? Então, vamos ver o que está. Aqui, essa aqui também, se alguém quiser comprar aqui de latim, é uma das minhas miltônias maravilhosas. Toceradíssima. Muitas flores, ó. Incontáveis. Essa aqui é uma que eu vou, se eu não vender aqui, que é a única que ele vai trazer, né? Se não vender, eu vou plantar um daqueles vasos aqui, vai ficar belíssimo. Aqui também tem uma abialara, acho que está saindo, é, abialara, alguma coisa parecida. Aqui tem uma celulógena também, né? Aqui é uma outra que eu não lembro o nome. Então, estão todas bem, hein? Criadas guachas. Aqui essa primavera cresceu bastante. Vou cuidar para não me machucar. Sinceramente, tenho um pouco de saudade, mas não um saudosismo. Minha orquideira nova é muito melhor, muito maior. E eu posso cuidar delas de uma forma muito mais tranquila. Aqui já fez parte do passado. Legal? Beleza? Então é isso. Só para mostrar para vocês. Essas madeiras aqui, que eu vou dar um jeito aqui. Essa aqui eu vou tentar levar. Isso aqui eu acho que é peroba. Vamos ver o que eu vou fazer. Tá bom? Um abraço para vocês. Não esqueça aquele like aí, tá? Olha como estão os saudades. É, essas telas aqui que eu estou precisando levar. Tanta coisa aconteceu aqui. Fui. Tchau, tchau.